Shankaran Pillai estava se embriagando no bar e todos os dias ele chegava atrasado no trabalho. O chefe ficou furioso. Você está demitido? Neste ano que se inicia, espero que cada um de vocês aborde este aspecto fundamental. Você pode tomar uma decisão consciente sobre como eu quero ser? Você é o único que tem a habilidade de fazer isso neste planeta como ser humano. Vamos fazer acontecer? Então... Sadguru, o ano está chegando ao fim. O que devo planejar para o meu ano que vem? Eu gostaria que você pensasse... Veja, não há grande vantagem no que vou dizer agora. Você viverá muito. Ou seja, eu gostaria que você considerasse 24 horas como se fosse um ano. Olá? Em grande celebração. você vai dormir hoje? todos os dias, porque você trata cada dia como se fosse um ano. É um ciclo de tempo. É um ciclo de tempo. Tenho certeza, provavelmente, não sei, formigas, minhocas ou algum outro. Talvez até mesmo, talvez até mesmo tal corona. Então, seja qual for o vírus. é um ciclo de tempo para o vírus. Provavelmente ele está contando 24 horas como se fosse um ano. Muitas outras formas de vida talvez estejam experienciando a vida dessa maneira. Como as pessoas dizem que, para um cachorro, um ano do cachorro é dez anos para um ser humano. Ou dez anos para um ser humano é um ano para um cachorro, seja qual for os cálculos que façamos. Portanto, eu gostaria que você contasse cada dia como se fosse um ano. Uma grande celebração. Por que um novo dia é tão importante quanto um novo ano? Isso é tudo que estou tentando lhe perguntar. Por que é um novo dia que começa da maneira mais gloriosa no mundo todo? Um nascer do sol espetacular acontece? Bem pouquíssimas pessoas viram, outras estão assistindo nas telas de seus celulares. O sol nasce na hora que você quiser na tela do celular. Essa é a vantagem. Então, quando um evento tão espetacular acontece todos os dias pela manhã, por que um novo dia não é um novo começo? Todo dia é um novo começo. Sadguru, você está estragando tudo. Estamos planejando uma celebração. Você está estragando tudo, Sadguru. Não, estou dizendo, até o primeiro de janeiro é a mesma coisa. Também é digno de celebração, mas estou dizendo que todos os dias começam de uma maneira tão grandiosa que vale a pena celebrar. O único problema é que seus ciclos mentais chegaram a esse estágio em que precisa de muito apoio e preparação e muitas coisas. Isso aconteceu. Shankaran Pillai participou de um satsang, como este aqui. E ele levou tudo tão a sério que todos os dias à noite estava no bar, bebendo. E todos os dias ele se atrasava para o trabalho. e o chefe estava prestes a demiti-lo. Já estava cansado dele, disse isso a ele várias vezes. Mas Shankaran Pillai sempre chegava uma hora, uma hora e meia atrasada. E então, ele tinha um amigo que também era seu colega de bar. Não, porque quando você faz algo tão regularmente ele vira um colega. Se não, pode ser só um camarada, ok? Então, mas aquele cara chegava no escritório na hora. Então Shankaran Pillai perguntou, como você consegue isso? Nós dois vamos para casa ao mesmo tempo, nós dois bebemos as mesmas quantidades, mas você sempre chega no escritório na hora? Então, um amigo disse, o que eu faço é... Veja, normalmente nós vamos para casa à meia-noite e eu durmo imediatamente. Às duas da manhã eu acordo e tomo mais um gole de whisky e durmo. Às quatro da manhã eu acordo e tomo mais duas doses de whisky. Então eu acordo às oito e chego no escritório às nove. Shankaran Pillai pensou, vou tentar também. E... tentou fazer a mesma coisa. E para sua surpresa, acordou às oito e meia e correu para o escritório. Ele chegou pouco antes das nove e meia. O chefe ficou furioso. Ele disse, chega, você está acabado, está demitido. Ele disse, por quê? Todos os dias eu chegava uma hora, uma hora e meia atrasado. Hoje estou apenas vinte e sete minutos atrasado. Como assim vinte e sete minutos? Onde você estava na segunda, na terça e na quarta-feira? Então, onde você esteve em todos os 364 ou 363 dias? De repente, você está no modo de celebração. Todos deveriam se perguntar, por que você não estava comemorando esses 364 dias? Apenas um dia você está tentando comemorar? Não estou tentando dizer que você nunca foi feliz. Você nunca foi alegre neste ano. Mas estou dizendo que é extremamente importante porque... A natureza da vida é que ela está passando. É isso que significa um ano novo. Ou seja, não para para você. Esteja você trancado em casa, ou trancado no escritório, ou na sarjeta. Isso não importa. O tempo está passando. O tempo está passando significa que a vida está passando. Então, quando essa é a natureza da vida, que o tempo é um moinho incessante funcionando, há uma maneira diferente de abordar o tempo. O mais importante é que o ser humano tem que aprender a ficar quieto. Então, se eu não fizer nada, isso será útil? Você precisa realmente examinar este ano inteiro? Você esteve ocupado ou preocupado? Você acha que porque as rotações por minuto na sua cabeça aumentam, você está ocupado? Não. Você não está ocupado. Você é ineficiente. Para gerar um pensamento sensato, você está gerando 10 mil pensamentos? Isso é ineficiência? Um pensamento é o que você precisa para agir. Isso é tudo de que você precisa. Por que você precisa de 10 mil pensamentos para chegar a um, se é que chega a um? Então, essa ineficiência não há chame de ocupação. Isso é apenas preocupação. Essa preocupação se tornou um fenômeno global agora. Porque as pessoas não sabem como se sentar, como respirar, como se manter. Porque em nenhum lugar isso é ensinado no sistema educacional. Disseram que se você comer proteína, vitamina e isso, isso e isso, você vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Você vai sobreviver, é claro. Mas se você deseja compreender o potencial do que significa ser humano, se deseja desenvolver sua humanidade, se deseja desenvolver sua genialidade, tudo o que você precisa é de um espaço onde o exterior realmente não entre. Você precisa de um espaço dentro de você onde apenas esse espaço esteja lá. O mundo está à sua volta. Na verdade, o mundo está apenas à sua volta, não está dentro de você. Mas, para a maioria dos seres humanos, o mundo está dentro deles. Eles fecham os olhos e isso os deixa enlouquecidos por dentro. Então, isso ocorre porque nada foi feito. Nenhum trabalho foi feito. Nesta máquina tão fantástica, a tecnologia mais sofisticada do planeta é esta aqui. Nada foi feito, nem mesmo para encontrar o fígado, ou... nem se pode mais dizer teclado, na tela sensível ao toque. O que faz o quê? De qualquer maneira. Então, ao tentar consertar o mundo para nosso conforto, estamos chegando a um ponto em que estamos destruindo a própria fonte da nossa existência? É muito mais desastroso do que as pessoas pensam que é neste momento. Podemos estar diretamente envolvidos, podemos não estar diretamente envolvidos, mas somos 100% responsáveis por tudo o que todo ser humano faz neste mundo, e tudo o que está acontecendo e não está acontecendo. porque isso é o que significa consciência. Isso é o que significa tornar-se um ser humano, porque todas as outras criaturas são estruturadas de uma maneira definida quanto ao que são. A única vida indefinida neste planeta é o ser humano. E é disso que muitos seres humanos estão sofrendo. Eles gostariam de uma definição. É por isso que eles se apegam a uma filosofia, a uma ideologia, a uma religião, a um sistema de crenças, porque eles estão tentando se colocar numa definição, mas a maior beleza do ser humano é que esta vida não está definida. Não está definida significa que é livre, é isso que significa. Mas a liberdade é uma coisa assustadora. Você gosta de estar entre quatro paredes porque a liberdade parece assustadora, mas é isso que você sempre tenta sem saber. Quando chega, você tem medo. Isso é algo a ser cuidado. Neste ano que se inicia, espero que cada um de vocês cuide desse aspecto fundamental. Você está vivendo para ser livre? Para se liberar? Ou está vivendo apenas para estabelecer mais e mais dependências em sua vida? Então, num momento como este, ou a qualquer momento, um ser humano inteligente fará uso de todas as situações para seu crescimento? Um tolo fará com que todas as situações se voltem contra ele e causem dor a si mesmo e a todos ao seu redor? Isso é tudo que existe na vida. Seu cérebro está trabalhando pela vida ou contra a vida? Então, se você viver um ano cheio de tolices e, de repente, amanhã de manhã você acorda com uma resolução? Não. A pessoa tem que se esforçar? Mas, ao mesmo tempo, um ser humano pode decidir? Você está seguindo esse caminho? Você pode decidir dar a volta e seguir por este caminho? Você tem a habilidade para fazer isso? Estou lhe dizendo, você é o único que tem a habilidade para fazer isso neste planeta, como ser humano. Todas as outras criaturas são regidas por definições pré-existentes dentro de si mesmas. Elas só podem fazer aquilo para o qual foram programadas. Este aqui é o único que é amplamente não programado. Então, você pode decidir. Você pode tomar uma decisão consciente sobre como eu serei. Este não é um pequeno privilégio. Este é o maior privilégio e liberdade que interessam à vida neste planeta. Vamos fazer acontecer?